Existe um alien mais poderoso que o Alien X? É claro! Ou será que não? Bom, iremos descobrir isso no vídeo de hoje, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Música Bom galera, para descobrimos de uma vez por todas se existe ou não um alien mais poderoso que a raça dos sapiens celestiais, vamos dividir em 3 hipóteses. A primeira é a espécie Naligians. Bom, os Naligians, para quem não sabe, é aquela espécie que apareceu no episódio Cubo Problema de BN10 Alien Force, no qual vemos que eles demonstram ser alienígenas bastante poderosas, né? Já que eles construíram o destruidor Naligian, né? Que é apenas um brinquedo, na verdade, só que ele tem tecnologia que supera muito o Omnitrix. Não diga! Digo! Que coisa! Então, se simples brinquedos ultrapassam o Omnitrix, imagina armas sérias. Então, como eu disse nesse vídeo aqui, no card, eles são a espécie mais inteligente do universo, né? Eu sei que o Asimuth é o mais inteligente em 5 galáxias, mas não no universo todo, né? Além disso, eles mostraram que eles podem andar por dimensões como se fosse daqui até ali na esquina, né? Não tem muita dificuldade, como se eles fossem normal para ele andar em dimensões. E eles podem se transportar e eles também têm uma telecinese bem avançada, diga-se, de passagem. Porque ele, com um simples movimento de mão, ele conseguiu reconstruir o destruidor Naligian. Então, eles são alienígenas bastante poderosos e estariam, sim, num patamar adequado para ser como aliens mais poderosos que os sapiens celestiais. Se fossem semi-omnipotentes. Mas por que eu afirmo com todas as vezes que eles não são semi-omnipotentes? Por que? Simplesmente pelo fato de que um da espécie dele foi para a Terra pegar o brinquedinho do filho dele. Tipo, os sapiens celestiais, né? São seres que moram no centro da criação. Eles não se importam com nada do resto do universo. Aí, vamos dizer que um sapiens celestiais perdeu um brinquedinho dele lá na Terra. Vocês acham que ele vai lá e vai pegar? Se ele é semi-omnipotente, ele poderia muito bem só piscar e o brinquedinho aparecer lá. Tipo, ele não ia precisar ir para lá, para a Terra. Porque ele não ia gostar de sair do cantinho dele só para ir para a Terra pegar um negócio, sendo que ele é todo poderosão. A única vez que os sapiens celestiais foram para a Terra por causa de um assunto que tinha que se tratar lá, foi quando, em um universo contra a Terra, na época que o Ben tinha reconstruído o universo sem a permissão dos sapiens celestiais. Então, o Star Bear, ele decidiu ir para a Terra. Tipo, ele poderia muito bem ter apenas piscado e feito com que o Ben pagasse a penalidade. Mas não, os sapiens celestiais devem ter decidido, já que tudo que eles fazem é questão de decisão, debater com as personalidades e eles decidiram ir para a Terra. Até porque é um assunto celestial, se fosse apenas um brinquedinho, lógico que eles não precisariam ir para a Terra só para pegar. Mas como era um assunto celestia, ele teria que fazer todo um tribunal para todo mundo decidir se o Ben ia ser penalizado ou não, o que é que ia acontecer, então, está certo eles irem. Agora, então, por que o Naligen não fez isso? Tipo, ele poderia muito bem piscar e o brinquedo aparecer lá. Mas muitos poderiam dizer, ah, Daniel, foi porque ele quis ser humilde, né? Aí ele quis ir lá na Terra para ter a sensação de sair do seu canto e viver uma aventura até chegar lá na Terra. Mas, pensa aí, se ele fosse semi-homine-potente, se fosse homem-potente, enfim, fosse mais forte que o Alien X, era só ele piscar e aí ele ia sentir essa sensação, tá entendendo? Ele não pode fazer tudo, ele poderia muito bem sentir a sensação de viver essa aventura de ir lá pegar, mesmo sem ir, porque ele é semi-homine-potente. E outra coisa, ele poderia muito bem, mesmo se ele tivesse ido, né, e ele tivesse explicado tudo lá para a galera, tipo, se ele fosse homem-homine-potentão, era só ele piscar e fazer com que todo mundo entendesse sem ele ter que falar tudo aquele negócio, entendeu? Então, não, os Naligen não são mais poderosos que os sapos celestiais. Não diga! Digo! Que coisa! A segunda hipótese seria os contumelhos. Que, galera, vamos parar para pensar, a resposta está na cara, na própria série, já é mostrado isso. Bom, em um novo amanhecer, os contumelhos, está certo que eles criaram o universo, né, com a ajuda do Nick Largue lá e tal, mas ele disserá assim. Aquele campo dimensional extra nos protege de liberação iminente de energia. É impossível rompê-lo ou desligá-lo. Só que aí o Ben, ele se transformou no cromático e o Skirt deu a espada X, que é a espada com o DNA Sapiens Celestial. Os caras tinham dito que não era possível destruir aquele negócio, tem a pau. O Ben só chegou lá com a espada do Alien X, cortou, pronto, tchau. Como é que eles são mais poderosos que o Alien X se eles nem conseguiram cortar aquele negócio, tá entendendo? Até porque, ah, eles criaram o universo, sim, mas os sapos celestiais, foi dito na própria série, pelo professor Paradoxo, que os sapos celestiais não fazem parte do universo, eles vivem no centro da criação, que faz parte do multiverso Ben 10, mas não no universo, entendeu? Peraí, eu pensei que o universo fosse tudo. Um erro comum de uma mente limitada. Há muito mais na realidade do que alguém pode imaginar. Então tem todo esse negócio, né, de que o centro da criação não fica lá no universo em si, mas sim no multiverso, e apenas alguns sapos celestiais vivem na Via Láctea, tá entendendo? Mas não quer dizer que os contumelhos criaram os sapos celestiais que são mais poderosos que ele. Então, tá errado, os contumelhos não são mais poderosos que o Alien X. Não diga! E a terceira e última hipótese seria baseada aí no que o Dawen Macduff falou quando ele estava vivo, né? Ele tinha falado, né, respondendo uma pergunta, se o Alien X é o Alien X mais poderoso do Omnitrix, ele tinha dito que não. Que mesmo ele não, ele sendo um Alien X com poderes ilimitados, ele não é o Alien X mais poderoso da Corrente Codon. Beleza, então a gente poderia dizer assim, ah, mesmo que ele tivesse morto, né, mas os criadores, né, que ficaram ainda, permaneceram, poderiam dar continuidade à ideia. Então, em Omniverse, como eles colocaram o negócio dos predadores, então eles poderiam ter colocado um predador pro Alien X pra ser o Alien mais poderoso do Omnitrix, né? Já que, tipo assim, mesmo que, ah, o Alien X é semi-onipotente, como é que ele ia ter um predador? Sim, era só ser aquele negócio balanceado, tipo, um poderia derrotar o outro, a presa poderia derrotar o predador e o predador a presa. Eu tomo em conta, né, o Armato, porque o Armato, ele pode vencer o Vermônico, né? Mesmo ele sendo a presa do Vermônico, ele ainda pode vencer. E o contrário também, hein, lógico. O Vermônico pode vencer o Armato. Então, com o predador do Alien X, pode ser a mesma coisa, a mesma ideia. Só que pra ele ser do Omnitrix, ele teria que ser, claro, racional. Assim como o Vompere, né, que é um predador, ele é um Vlada, que são os predadores dos Transilianos, né, espécie do Frankenstrike, e ele tá no Omnitrix. Então, da mesma forma, o possível predador do Alien X poderia estar no Omnitrix. E, bom, galera, mas se fosse pra ter um Alien mais poderoso que o Alien X mesmo, pra ser uma divindade, um deusão, uma divindade suprema, né, ele deveria ser na mesma vibe aí de outras mídias, como a Amava, o ADC, né, que na Amava tem o Toa, né, e na ADC tem a presença. Então, no universo BD seria do mesmo jeito. Seria um deus, né, que foi ele que criou os sapos celestiais, né, os sapos celestiais, eles não seriam maior que deuses, né, eles seriam como se fossem as entidades da Amava, né, as outras, como, por exemplo, o Tribunal Vivo, que é uma entidade bastante poderosa, porém não é um deus, né, já que ele é a pensêmia onipotente. Então, os sapos celestiais funcionaram da mesma forma, eles seriam na vibe aí do Tribunal Vivo, e teriam um ser mais poderoso que eles, que seria o deusão e o alien mais poderoso do multiverso BDX. Essa seria uma ideia bem interessante, né, porque, assim, eu não diria que, ah, se, beleza, existia um deus aí do multiverso BDX, né, ele estaria no Nitrix? Eu acho que não, porque só se ele permitisse que o azimuth ou os volitipos biopsis coletassem o DNA dele e colocassem no Nitrix. Eu acho que talvez ele não permitiria, né, até porque é poder demais, né, eu acho que seria necessário, né. Mas, esse foi o vídeo, né, galera, espero que vocês tenham gostado aí, se gostaram deixa aquele like, se inscreveu no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ações favoritas e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? E comenta aí se você concorda comigo ou não, deixe sua opinião, galera, claro, porque eu estou dizendo aqui, mas vai que você não concorda comigo, né, então, deixe aí sua opinião e é isso, falou e tchau! Tchau!